Oi gente, se tem uma coisa que eu ouço aqui nas minhas redes sociais, assim, nos comentários que sempre tem é Nossa Ana, como o seu cabelo mudou? O que você fez pro seu cacho mudar? Por que o seu cacho abriu? Nossa, mas o seu cabelo era muito diferente, nem parece a mesma Ana, nem parece o mesmo cabelo de antes Gente, sempre tem esse tipo de comentário, assim, sempre E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje, na verdade eu vou reagir a fotos antigas do meu cabelo Então, se você caiu aqui de paraquedas, se você talvez me acompanhava lá em 2015, 2016, 2017, 2018 Eu ainda estou aqui, seja muito bem-vinda de volta Eu ainda crio conteúdo sobre cabelo cacheado E agora eu bato ainda mais na tecla de que o cabelo cacheado pode sim ser mais fácil Pode ser leve cuidar do nosso cabelo Nosso cabelo é bonito e a gente consegue sim cuidar dele na correria do dia a dia Porque agora, gente, agora eu sou mãe de três Tenho dois meninos, estou grávida do terceiro Praticidade se tornou, assim, meu sobrenome Então, eu ainda falo sobre cabelo cacheado, mas tem esse toque de praticidade De você cuidar do seu cabelo sem gastar muito tempo ou dinheiro Independentemente da rotina que você tenha Então, vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisando algumas fotos Um dos jeitos que eu mais gosto de ver fotos antigas do meu cabelo É pesquisando no Pinterest e no Google Eu vou pesquisando aqui e a gente vai analisando e reagindo a essas fotos Eu já fiz alguns outros vídeos aqui no canal falando sobre as mudanças do meu cabelo Por que ele mudou? Por que a curvatura abriu? Diminuiu o cabelo? Enfim Mas no decorrer desse vídeo eu vou falando também Então, eu vou digitar aqui no Pinterest Ana Lídia Lopes Vamos ver as fotos que aparecem Olha só! Essa foto aqui foi um pouco depois da época que eu pintei o meu cabelo Eu fiz umas mechas acobreadas Tipo um morena iluminada E aqui o meu cabelo tava bem comprido Eu usava ele com bastante volume Mas também mesclava com definição Eu acho que essa foto foi em 2018 Não tenho certeza, mas eu acho que foi Aqui é mais ou menos nessa mesma fase O cabelo dá pra ver bastante a tinta Olha só que cabelão, gente! Muito cabelo! Cabelo bem grande, bem cheio, com bastante volume Aqui vocês podem ver bastante a diferença da curvatura Eu sinto que o meu cabelo era mais poroso nessa época Eu usava muito secador pra dar volume Tipo eu esticava, batia secador E assim, eu sabia que o meu cabelo ia ficar mais poroso Mais ressecado por causa disso E eu arcava com as consequências Eu gostava, eu preferia que ele ficasse assim, volumoso E, né, enfim, eu usava o secador Mas hoje em dia, depois que eu cortei o cabelo Que eu comecei a usar ele mais curtinho E não usar tanto o secador Melhorou bastante essa questão da porosidade Mas enfim, na época eu não me importava Aqui, essa foto, eu acho que foi em 2017 Ou começo de 2018 Um pouco antes de eu pintar o cabelo Então aqui, ele tava com a cor natural dele Tava bem grandão, com bastante volume Podem ver que realmente a curvatura Tá um pouco diferente do que tá agora Era uma curvatura mais pro 3C E como eu estimulava bastante o volume Ficava até um 4A Hoje em dia, eu considero meu cabelo 3B, 3C ainda Ainda tem bastante mecha 3C aqui Mas fica entre isso, assim, 3B, 3C E nessa época era mais um 3C, 4A Aqui mais fotos do meu cabelo com a cor natural Aqui também, esse com batomzão bem escuro Eu amava usar nessa época Essa com batom vermelho também Tava com o cabelo 100% natural Podem perceber que a raiz tá mais indefinida, assim, com o volume Mas como se ela tivesse um pouco mais esticada Isso era porque eu ativava o volume com o secador, né? Eu desencolhia o cabelo com o secador Essa foto, gente Eu virando assim com óculos Eu amo meu cabelo nessa foto Acho que tava muito bonito Aqui foi um pouco antes de eu pintar também Eu gosto muito do meu cabelo nessa fase Não que eu não tenha gostado de pintar Eu não me arrependo de ter pintado Mas eu sinto que a tintura também Deu uma ressecadinha no cabelo, sabe? Então aqui, ó Essa foto com essa blusa rosa Eu já tava Já tinha feito a pintura Já tinha pintado o meu cabelo Aqui também, essa de óculos O cabelo tava com a tinta E assim, ao longo dos meses, dos anos A cor foi mudando Porque ia desbotando um pouco O cabelo ia crescendo Eu ia cortando as pontas Então, um pouco depois que eu pintei Ficou bem claro Porque aí começou a dar uma desbotada Pegava sol também, né? Então a cor clareava Depois foi começando a escurecer E ficando mais só nas pontinhas Até sumir toda a tinta, assim, sabe? O cabelo ficar 100% natural Aqui, ó Essa foto mesmo Essa com fundo rosa Foi numa época que tava A tinta tava mais só nas pontinhas mesmo Já tava quase saindo tudo Essa daqui Com a blusa preta A calça amarela Já tinha saído praticamente tudo Da tinta Essa fase O meu cabelo tava bem grande Bem comprido Aqui, ó Essa tomando chá também Foi uma das épocas Que o meu cabelo ficou mais comprido Na verdade Na gestação do Biel Acho que ele ficou mais comprido ainda Ah, essa daqui Com o vestido preto Essa época Foi uma das épocas Que o meu cabelo ficou mais comprido Tirava bastante o fator encolhimento Com o secador Mas ainda assim Ele tava bem comprido Foi uma das fases assim Que eu tive o cabelo maior Ah, essa fase aqui Gente, isso daqui Foi mais ou menos em 2016 O cabelo tava curto O meu cabelo como tá hoje Com esse corte Me lembra um pouco essa fase Não exatamente essa fase Mas quando tava um pouco menor Deixa eu procurar aqui Essa Mas eu sei que a curvatura tá diferente Porque agora a curvatura tá mais aberta Mas me lembra, sabe O corte aqui, ó Essa foto também Que eu tô com a argola E olhem só essa foto aqui Que eu tô com esse batom roxo Fuxi Esse negócio é gaçado Essa foto aqui Ela bombou muito, né Um tempo atrás Eu usava ela em todos os meus perfis E olhem a curvatura Gente, tava um super 4A Até meio 4B Mas, gente Eu estimulava muito volume, tá? Eu, tipo, tirava a definição dele Com pente gafo Eu estimulava muito volume Porque, assim, se nessa época Eu fizesse a finalização com muita definição Ele não ficava assim Ele ficava com mais baixinho e tal Mas aqui eu ativava muito volume E sim, é nítido A curvatura realmente Era um cacho mais fechado Mais crespo Gente, essa fase Nossa, essa foto Gente, eu nem lembrava dessa foto Isso daqui foi pós Big Shop Tipo, tinha alguns meses Que eu tinha feito meu Big Shop E eu tava numa fase De fazer dedulis no cabelo Então ficava, tipo, esses cachinhos assim Esses trocinhos Eu não gosto Hoje em dia eu morro de gastura Dá vontade de desfazer esses dedulis Mas na época eu gostava Essa foto aqui com brinco rosa Me lembra muito meu cabelo hoje em dia Como eu disse Nessa época eu tinha mais volume O cacho era mais fechado Enfim Mas me lembra muito O comprimento O corte Não sei Me lembra Só esse rostinho jovem Que não é mais o mesmo, né? Aqui Nossa, essa foto Acho que tem quase uns 10 anos Era 2016, eu acho 8 anos Muito tempo, gente Olha só Quantos anos eu tô nessa internet Essa foto aqui com fundo de glitter Eu lembro que foi pra uma publicidade Com a marca Tava o cabelo bem brilhoso E tal Eu tinha feito um vídeo de publi Gente, essa fase Dessas jaquetas Transparentes Com esses brincos E o tamanho do cílio postiço Gente, isso daqui foi muito uma Uma vibe assim 2015 e 2016 Quem lembra? Me contem Ah, achei mais um monte aqui Dessas de brincão Olha esse brinco de Flamengo Gente, acho que nem eu Tenho essas fotos mais Devo ter assim Algum computador Em algum HD Em algum pendrive da vida Olhem esse brinco rosa gigante Essa daqui, ó Que eu tô com roupão rosa Era o meu cabelo sem creme Essa foto acho que foi em 2017 Essa daqui foi bem na época Do desafio Mélios 2016 Começo de 2016 Eu toda Eu lembro que essas fotos Eu fiz com uma softbox Que eu tinha ganhado Eu tava super empolgada Este brinco gigante De glitter dourado Esse laranja também Ai, gente Eu amo ficar vendo essas fotos Olha, esse penteado afropulf Com franjinha solta Eu amava Uso muito até hoje Gente, batom preto Nossa, gente Que fase Usamos muito, né? Eu pelo menos Usava de vez Usava só pra vídeo Não tinha coragem de usar Assim mesmo, não, sabe? Mas esse penteado aqui Eu quero ver se eu reproduzo Ele no meu cabelo Hoje em dia Acho que poderia ficar legal Essa foto aqui Também bombou Essas duas marias chiquinhas Mais fotos com esses Brincões coloridos Esse brinco de cereja Tomando esse milkshake Isso daqui foi Uma campanha que eu fiz Pra uma sorveteria Tipo, umas fotos comerciais Assim, pra ilustrar Ai, essa Gente, vocês lembram Da época desse penteado? Half Bun Que era um coque alto Aqui, nessa fase Olhem só O meu cabelo Tipo, eu ainda não era nem casada Não tinha filho nem nada Mas o meu cabelo Começou a crescer E vejam que ele deu Um pouquinho mais de peso E ficou um pouco mais definido O cacho ainda não tinha mudado Mas tem um pouco a ver também Com a finalização E com o peso Do comprimento do cabelo E eu ainda não tinha pintado também Então a tintura Deu um aspecto assim De poroso De ressecado no cabelo Ah, essa foto aqui Não é de casa Essa que eu tô com a bandana Gente, eu tô querendo Trazer um vídeo aqui pro canal Reagindo às minhas participações Não é de casa Que eu fui várias vezes Eu dava várias dicas De beleza De cabelo Penteados Acessórios Eu quero muito reagir Essas minhas participações Pra ver as dicas Que eu dava na época Se eu daria as mesmas dicas hoje Como que era Porque era tudo ao vivo Gente, era muito legal Eu quero contar mais Sobre essas experiências Então se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo Aqui pro canal Falando sobre isso Me contem Essa foto com esse brinco de melancia Esse penteado é muito legal Na época não tinha Esse negócio de baby hair Cês tão vendo? Pelo menos eu não fazia Eu não tinha Não sabia muito bem Então Tão vendo? Que eu fazia o penteado assim Bem despojado Não tinha muito acabamento Não tinha muito baby hair Esse foi um dos primeiros Penteados torcidinhos Que eu fiz Esse daqui Foi um dos primeiros Penteados mais baixinhos Vejam também Que não tinha muito acabamento Não tinha muito Boilambeu Muito gel Era um negócio assim Mais despojado mesmo Aqui Tava começando Essa era do baby hair Mas eu também não conseguia Fazer muito bem Depois que eu fui aprendendo Esse aqui foi um dos primeiros Penteados Tipo Mais presinho Assim mais baixo Também que eu fiz Gente É muita foto É muita coisa A gente entra aqui no Pinterest Não tem fim né Deixa eu ver se eu acho Mais fotos aqui Um pouco mais recentes De quando meu cabelo Começou a mudar mais A curvatura Aqui ó Tem essa foto aqui Que é bem recente De quando eu fiz O Chanel de bico Essa foto acho que foi Em 2022 2023 no caso Acho que foi 2023 É 2023 Um pouco antes Do Antônio nascer Aqui ó Umas fotos já Depois que eu tinha cortado Que eu tinha feito Esse corte Chanel Mais curtinho Mas já desde antes De eu cortar Desde assim A gravidez do Biel Quando eu ainda tava Com o cabelo comprido Começou a chover Assim de perguntas De mensagens E assim gente Foram vários fatores Que fizeram a curvatura Do meu cabelo mudar Mas os principais Foram as mudanças Em relação a hormônios Mudanças hormonais Que nós mulheres passamos Eu passei por duas gestações Tô na terceira agora E a quantidade de mulheres Que veem essa mudança No cabelo Na gestação É muito grande Não são todas Que passam por isso Algumas Tem mais mudança Outras menos Algumas não veem diferença Outras veem muita diferença Inclusive se você É mãe Me conta aqui nos comentários Se você sentiu diferença Na sua gestação No pós-parto Se o seu cabelo mudou Se a curvatura mudou Mas assim Praticamente todas As mulheres cacheadas Que são mães Que eu converso Tiveram mudança Do cabelo Na gestação Ou o cacho abriu Ou o cacho fechou Ou o cabelo ficou mais poroso Ficou menos poroso O cabelo caiu O cabelo diminuiu Aumentou Enfim Inúmeros relatos Mas sempre tem mudança Então eu vejo Que a minha mudança A mudança do meu cabelo Se deve muito a isso Outro fator Que também tem a ver Com a questão hormonal É alterações na tireoide Eu não tive nada assim Muito grave De alteração na tireoide Mas nessa terceira gestação A gente percebeu sim Uma alteração Que provavelmente Já estava me acompanhando Há um tempo Então muitos profissionais Da saúde Inclusive Relatam que muitas pessoas Podem conviver anos Com a tireoide ali Vão estar sentindo sintomas Mas os exames Ainda não vão estar alterados Porque os exames Demoram mais a alterar Você já está passando Por aquela disfunção Na tireoide Mas só depois Seu exame vai alterar Então pode ser que eu já Estava passando por alguma disfunção Só agora o meu exame alterou Enfim Mil e um fatores Tem a questão De queda do cabelo Eu não tive quedas Assim muito bruscas Uma queda muito De ficar assim Nossa super careca Tem mulheres que Realmente acontece isso No pós-parto Mas o meu cabelo sim Teve uma queda Ok Sabe uma queda normal E acaba que Isso pode ter interferido Sei lá Em ter diminuído Um pouco a quantidade do cabelo Ter diminuído Diminuído um pouco o volume Provavelmente o volume Diminuiu também Pela curvatura ter mudado E daí Abaixa o volume Outro fator É a finalização Então Antes de casar Antes de ter filho Eu já estava Fazendo uma finalização Com mais definição O fato de eu Não estimular tanto volume Usar mais definição Dar aquela esticadinha Ali nas pontas Já fazia com que Algumas pessoas perguntassem O que você fez Com o seu cabelo Ele está diferente Só que aí Era só aparecer Com a finalização Com mais volume Tipo Menos definição Que as pessoas falavam Nossa O seu cabelo está diferente Tipo Está mais crespo Ou então Nossa Está mais cacheado Então assim O cabelo tipo 3C Que é o meu Hoje em dia Ele vai um pouco Para o 3B Mas em resumo O cabelo 3C É um dos cabelos Mais versáteis Se você tem esse tipo De cabelo Você vai saber Você pode Tanto ter um cabelo Super definido Quanto ter um cabelo Super volumoso As finalizações Mudam muito Muito mesmo A curvatura O estilo ali do cabelo E no mais Assim gente São o que? São mais de 10 anos Criando conteúdo Aqui para a internet Todos esses fatores E sei lá A vida A gente vai mudando O cabelo vai mudando Sabe? Eu acho que é inevitável Nenhuma mulher Se for olhar Sei lá 10 anos atrás Vai estar com o cabelo Exatamente igual Então faz parte Nunca fiz nenhum relaxamento Química A única química Que eu fiz Foi a tintura Mas a gente nem chegou A descolorir Então foi uma pintura Assim uma tintura Bem leve Mas nunca fiz Nenhuma química Nunca fiz Depois que eu passei Pela transição Meu cabelo Sempre ficou natural Exceto essa tintura Que eu fiz Lá em 2018 Algumas pessoas Dizem também Que pode ser pelos produtos Que eu tenho usado Então Ah, de repente Lá quando eu comecei Eu usava produtos Mais baratos Agora eu uso produtos Mais profissionais Mais caros Pode ser que sim? Pode Pode ser Que tem a questão Do secador também Que eu diminui Muito o uso Porque da época Do meu big shop Até ali Antes de eu cortar O cabelo assim Mais curto Eu usava muito secador Então meu cabelo Ficava muito mais danificado Mas pode ser também Pelos produtos Que eu usava Mas eu acho que O produto em si Não tem o poder De alterar assim De forma tão grande Uma estrutura capilar A gente sabe Porque não tem química ali De fato Não tem nada ali Que vai alterar o interior Do fio Da fibra ali Do cabelo Vários fatores Podem ter interferido E essa é a história Do meu cabelo Aqui estou hoje Com o cabelo assim Eu quero agora saber De vocês Em qual época Vocês começaram a me acompanhar Qual desses cabelos aí Você me conheceu Em qual dessas fases Que eu mostrei aqui Se você chegou aqui agora Seja muito bem-vinda Se inscreva aqui no canal Para você acompanhar Os próximos vídeos Os próximos conteúdos Pegar todas as dicas de cabelo Para você fazer as pazes Com o seu cabelo cacheado Se sentir linda Maravilhosa Eu te convido também A conhecer o meu método Dona dos meus cachos Para quem quer Aprender tudo Sobre cabelo cacheado E aplicar na sua rotina Mas de forma prática Sem gastar muito tempo Ou dinheiro E nos primeiros cinco dias Vocês já percebem Um resultado Uma diferença ali Muito positiva No cabelo Esse é o relato De várias das nossas alunas Então conheçam aí O método DMC E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau